Esse é o novo PUBG, os caras estavam, na verdade eu tô jogando, é duo né, fazendo squad, além dos caras, os caras jogarem cheatado, matar você a 380km de distância, sem mira, pichar atrás de uma árvore, debaixo do chão até a porra, os caras, além de jogar cheatado, bicho, no seu servidor, ainda faz squad, bicho, é humilhação demais, entendeu, e essa molecha dessa T100 não faz nada pra melhorar, bicho, tanto, você não gasta o suficiente, que esses caras, esses árabes gastam, né, esses árabes é milhões e milhões, e o cabo gasta só com o que, com RIP aí, fullerage, entendeu, aí vem umas desgraças dessa bicha atrapalhar a play aqui, porque o servidor do solo, tá tudo, é só gringo, é só árabe, É só chinês, xigling, brucilinha, amulesta, tu é doido, não tem condição não de jogar desse jeito não, bicho, aí acaba que o jogo vai falir, porra, no Brasil, tem condição não, não dá pra jogar assim não, porra Fazer o que, né, era pra tá, como é que você pontua desse jeito, era pra o cara tá praticamente numa categoria de diamante ou até coroa, mas quando não tem bug do jogo, né, quando você não joga num MS aí de 980, O defeito do próprio jogo mesmo, né, aparece essa desgraça desses hacks aqui pra atrapalhar a play, e isso dá um desano tão grande Tchau, 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 tchau.